Como fizeste pór-se a tal ferida? De Luís Vaz de Camões Como fizeste pór-se a tal ferida? Foi voluntária ou foi por inocência? Mas foi fazer amor e experiência Se podia sofrer tirar-me a vida? E com teu próprio sangue te convida A não pôres à vida resistência? Ando-me acostumando à paciência Porque o temor a morte não impida Pois porque comes logo fogo ardente Se a ferro te acostumas? Porque ordena amor que morra e pena juntamente? E tens a dor do ferro por pequena? Sim, que a dor acostumada não se sente E eu não quero a morte sem a pena Para ler outros poemas Acesse www.poeteiro.com Acesse www.poeteiro.com